E aí galera, beleza? Eu sou o Netvander e hoje é vídeo do que? Dos bonecos mais zoados de Dragon Ball Opa, mas não, pera aí Hoje é vídeo dos bonecos mais daora de Dragon Ball Fiz uma seleção aqui, a gente já viu de tudo que é coisa ruim do Dragon Ball né Do camelô, boneco mal feito, mal pintado, tudo zoado E hoje, hoje vamos ver coisa boa E vamos começar com esse vedito, olha só mano Roupinha de pano, vedito aí ó, cabelinho fininho, bigodinho na red Pode ver ali que parece ser uma estátua E as vestes deles né, tirando a luva ali, as botas Elas são de pano mesmo, dá pra ver a costura ali na frente, do lado E olha o caimento do tecido mano, ficou muito legal Fora que a escultura também tá sensacional né, os brincos ali que parecem ser de metal Mano, tá muito legal esse vedito E da mesma coleção, olha a Android número 18 Olha o rosto dela, tá sensacional meu O coletinho também, que ela usava lá na saga dos androids A saia ali também parece ser de pano, muito legal essa coleção E também tem o Android número 17 Olha ali dá pra ver o nome da coleção, é Mega House Dimension of Dragon Ball 2016, olha lá, tem a meinha dele, a calça rasgada O cinto ali meio caído com uma pistola né, tá muito bacana esse número 17 E por fim nós temos também o céu Que mano, olha esse brilho nas partes pretas dele, tá show de bola Eu arrisco dizer que essa daí foi uma das figuras mais daoras que eu já vi do céu viu Porque o bicho tá bonito E agora olha só essa estátua do Goku SH Figures né, o Battle Damage lá da saga do Frieza Mano, parece que pegaram o boneco e jogaram um negócio do Homem-Formiga nele Ele cresceu E olha isso véi, parece que é igualzinho o boneco Só que com um metro e meio de altura, sei lá quanto que tem isso aí Ele tá em cima de uma base até E ele já teve na Comic Con que teve aqui no Brasil também Então sempre que tem esses eventos aí da Tamash, da Bandai Sempre tem essa estátua do Goku agora com aquele efeito de poder no fundo E aqui nós temos também uma estátua do Goku no instinto superior Com uma Android 18 ali também um pouco modificada né Um pouco diferenciada, se é que vocês me entendem O Goku aí que todo um trabalho no sombreamento né O cabelo dele também é meio cinza, meio branco ali, prateado Tá muito louco Duas estátuas bem bacanas aí E pra quem é fã de Dragon Ball GT, assim como eu Porque Dragon Ball GT existe galera, não tenta ignorar não Galera que quer negar suas raízes Todo mundo cantava abertura quando passava na TV Agora olha esse Goku Super Saiyajin 4 Parece que tá saindo ali da transformação de Osaru Dourado né Mano, olha a escultura dele, tá sensacional Os pelos ali, a cara do Goku tá muito boa E esse cabelo todo roqueiro, anos 80 dele aí Mano, tá muito bonito Um desse aí eu queria ter hein E aqui nós vemos mais alguns bonequinhos do Goku Oficiais né, deve ser da Bandai Tem um grandão ali, uma estátua gigante Parece aqueles bonecão de borracha E tem dois menores ali Uma estátua do Goku carregando o Ki Um outro que parece ser um bonequinho articulado Talvez, talvez, tão bem bonitinhos também E olha só essa estátua aqui enorme do Frieza dando um porradão do Goku O Goku tá ali, nossa senhora, tá até voltando ao almoço ali E é muito legal que essas estátuas aí, meu, tem um monte delas Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só delas Deixa o comentário aí porque Mano, tem umas estátuas dessas aí que são Nossa, parece um micro-ondas de tão grande que é Ó, mais um exemplo que eu posso dar é desse Vedito aí Olha o tamanho do bagulho, mano Eu acho que isso aí deve ter uns 50 centímetros de altura, talvez É muito grande mesmo Esse aí até acende Ó, dá pra ver aqui também que ele troca as cabeças, ó Vira, fica normal, super saiyajin normal também E a base ali com um fundo meio explosivo, mano Show de bola, né E agora olha esse Mestre Kami aqui De Natal Uma figura bem diferente, né Daquelas artes que tinha do Dragon Ball Às vezes um carro de corrida, né De Natal Ó, tá bem bonitinho o Mestre Kami E por fim, olha só o que eu achei aqui, ó O Goku Ali no... Conversando, trocando a ideia com a Bulma Enquanto tá tomando banho Parece que ele abriu a cortina e a Bulma Ué, nani Ai, ai, eu achei engraçado pra botar junto aí também Mas agora eu fico aí no aguardo dos comentários de vocês Pessoal, qual desses aí foi que você mais gostou E se vocês querem mais vídeos desse jeito Não deixa de comentar aí E se você não viu A playlist ainda com os bonecos mais zoados de Dragon Ball Tá passando aí no e-card E tem vários outros unboxings, reviews também De bonecos do Dragon Ball aí no canal E é isso Um grande abraço a todos E falou Até mais Tchau Tchau Tchau